Então, pessoal, arco simétrico ou correspondente. Vamos continuar aqui, nosso estudo de trigonometria. Então, quando nós falamos de um arco simétrico, estamos pensando em medidas como esta que está aqui. Você tem uma medida M e uma medida N. Uma medida, um arco de 30 graus aqui, nesse lado direito da nossa figura. Vocês observam que ela está 30 graus aqui. E aqui tem um arco N, que também, se você fazer um espelho, você consegue visualizar que, em relação ao eixo X, também tem 30 graus. Então, a gente vai entender melhor esse conceito, que é o conceito do arco simétrico. Então, nós temos essa medida M, 30 graus, e podemos encontrar aqui três arcos simétricos. Olha, as medidas N, P e Q. N, P e Q. Como assim eles são simétricos? Eles têm uma relação com esse arco M. Por isso que são chamados de correspondentes. Eles devem formar alguma relação que torna eles correspondentes. Qual é essa relação? Esse aqui, por exemplo, tem uma distância de 30 graus para o eixo X. O P também, só que ele vem lá do eixo terceiro quadrante. E esse também, 30 graus para a relação origem. Só que está no quarto quadrante. Então, essa que faz a ideia de simetria ou de correspondência. É claro que aqui também posso imaginar, há uma linha direta, uma reta que passa por M, há outra reta que passa por MP, outra reta que passa por NQ. MQ, isso faz com que essas retas que interceptam esses pontos tenham esses ângulos de 30 graus e sejam simétricos. Então, essa simetria é importante para a gente, por exemplo, imaginar, entender o outro ângulo. Então, o ângulo que está aqui no segundo quadrante, vale quanto se ele é... O ângulo vai ser o N, como indica aqui o cálculo aqui em cima. Bom, e se você estiver no quarto quadrante, ou no... Esse último é o quarto quadrante, ou se você estiver no terceiro quadrante, como fica, né? Então, análise é em cima do quadrante que você está com aquela reta. Se a reta passa, por exemplo, aqui está passando no terceiro quadrante, Então, ela está passando o M para o P. Então, ela passou 30 graus de 180. Passou de 30 graus de 180. Então, a soma aqui, 210. Então, o ponto P vai ser 210. Já aqui é quarto quadrante. Então, aqui tem 30. Passou aqui até esse ponto. Faltou 30. Então, vai ser 360 menos 30. Ou seja, 330. É simétrico, é correspondente. Vão ter características trigonométricas semelhantes. A gente vai ver em outro momento. Então, aqui a gente tenta fazer um resumo. O N vai ser 180 menos 30. O P, 180 mais 30. E o Q, 360 menos 30. Ou seja, a gente pode escrever os valores aqui tranquilamente. 30. Vai ter um simétrico aqui de 150, que está no segundo quadrante. Ele vai ter um simétrico correspondente a 210, que vai estar no terceiro quadrante. No quarto quadrante, ele vai ter um de 330 graus, que também é um ângulo correspondente ou simétrico a 30. Podemos resumir usando essas fórmulas para qualquer tipo de... Para qualquer ângulo, melhor dizendo. Aqui chamado de alfa. A medida alfa. Então, aqui sempre vai ser... O N vai ser sempre 180 menos alfa. O P, 180 mais alfa. E o Q sempre vai ser 360 menos alfa. Isso sempre partindo dessa ideia de que o N está no segundo quadrante, o P está no terceiro, e o Q está no quarto. Se vocês usarem em radianos, essa tela do lado direito está em radianos, ou seja, π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. Lembrando que alfa é a medida que nós estamos analisando. E aqui temos uma medida associada a π sobre 6. Qual seria, então, considerando a primeira volta... Olha, interessante isso. Destacar que isso aqui é na primeira volta. É de 0 a 2π. Não vale para as outras voltas. Então, fica mais fácil o cálculo. Imaginemos que esse ciclo pode dar infinitas voltas. Então, qual seria, então, os valores? É só fazer π menos π sobre 6. Como nós vimos na fórmula, teremos aqui 5π sobre 6. No terceiro quadrante é a soma. π mais π sobre 6, 7π sobre 6. Aí é só fazer o MMMC para resolver, viu? E o último, que é o ponto Q, é 2π menos alfa, né? Que é π sobre 6. 11π sobre 6. Se quiser, descreve a fórmula aqui para não esquecer. Aqui nós temos π menos alfa. Esse aqui é π mais alfa. E esse último é 2π menos alfa. Alfa é exatamente esse ângulo aqui. Então, é assim que nós encontramos os arcos simétricos. Logo, o N é 5π sobre 6, o P é 7π sobre 6 e o Q é 11π sobre 6. Aqui a gente pode simular, por exemplo, π sobre 6. Aqui no nosso tur trigonométrico, π sobre 6. Vamos usar aqui a unidade de radianos. π sobre 6 é 30 graus. 30 graus é esse vermelhinho aqui. Vamos primeiro zerar. Então, nós podemos andar aqui. Arcos especiais, ângulos especiais. 30 graus. 30 graus. Por que 30 graus? Por que 30 graus? Atenção, π é 180 graus, né? 180. 180. Dividido por 30. Ou melhor, desculpe. π equivale a 180 graus. Dividido por 6. 30, né? 30 graus vezes 6. Zerou aqui. Então, π sobre 6 é o mesmo que 30 graus. Então, aqui no nosso ciclo trigonométrico, nós podemos ver essa simulação. Olha aqui. nós temos 30 graus. Em radianos, ó. Temos π sobre 6. Olha aqui do lado direito, na tela, π sobre 6. Ele aqui tem um arco que é simétrico. Que é 150, né? Ou seja, 5π sobre 6, como nós vimos na última tela. Falta 30 graus aqui para fechar o ciclo. Fechar uma volta, melhor falando. Fechar uma volta, o meio ciclo. E aqui a gente pode caminhar para ver mais um, ó. 7π sobre 6. Esse aqui está no outro arco simétrico, que está agora no terceiro quadrante. 7π sobre 6. E para fechar, o 330 graus ou 11π sobre 6. Posso botar em graus para conferir, ó. Radianos, graus, radianos, graus. Posso voltar aqui também para a gente conferir. Aqui, ó. que é 7π sobre 6. Posso caminhar aqui para descobrir aqui. 150 ou 5π sobre 6. Esses que eu mostrei, né, são exatamente os arcos correspondentes a 30 graus, que está aqui no primeiro quadrante, ó. π sobre 6. Então, aqui o laboratório virtual ajuda a entender um pouquinho aqui do ciclo de ionométro. As referências. a gente vai fechando aqui essa parte. Fechando essa explicação. Até a próxima! e aí e aí e aí Obrigado.